Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje também pessoal, muito bem-vindos a avaliação desse Jeep Compass na versão Limited, um carro fenomenal, um carro cheio de tecnologia, uma tecnologia embarcada sobre esse modelo, tá? E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like que ajuda muito o pessoal aqui no canal, tá? E também seus comentários sobre o que você achou sobre esse vídeo, certo? Bom, estamos na Samar Jeep, tá? E toda qualquer informação em relação a Samar que você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist pessoal, com diversos vídeos e diversos modelos que já gravamos aqui da marca Jeep, certo? Bom, vamos lá pessoal, sem enrolação, começamos o nosso vídeo Ah, vou mostrar pra vocês a questão do carro ligando, né? Ligando remotamente, então olha só Olha que legal Estamos lá de fora, vou pro lado da sombra que tá fazendo calor aqui hoje, beirada, mano, tá louco Então olha só, chavezinha na mão aqui, ó, tem um 2X aqui, ó Pensa no 2X, ó lá Olha aí que chique, hein? Então ele faz essa partida remota pra que você possa aí, quando você chegar, você ter disponível aí, obviamente, questão do ar esfriando Abriu a porta, ele faz o desligamento, obviamente, até por questão de segurança também Bom pessoal, olha só, em relação a questão de conjunto mecânico com o motor, esse carro não vai contar, aliás, muito pelo contrário, ele vai contar, na verdade, com a manta acústica, tá? Temos um motorzinho aqui, certo? Show demais E aqui em relação a questão, tá? Nós vamos ter aqui o motor 1.3 GSE U-350, é um carro turboflex, cojeção direta, tá? Comando de válvula aí, único no cabeçote corrente Temos aqui um carro com 4 cilindros em linha, tuchos hidráulicos e modo esporte, tá? Um carro com 185 cavalos e 27.5 GFM torno de força Seu 0 a 100 em aproximadamente, tá? 9.4 segundos E temos aqui, sua velocidade máxima aí, podendo chegar aos seus 206 km, tá? O câmbio automático, tá? Aí sim, TF72 SC automático de 6 velocidades, com conversão de torque Como se eu fosse, é um carro flex, aonde fala que na cidade a média é de 7.1 no etanol e 8.6 na rodovia, isso no etanol, tá? Já na gasolina, nós temos aqui 10.4 na cidade e 12.1 na rodovia, isso na gasolina Mas quando se fala, depende do seu modo de produção, o tráfico da via como um todo, tá? O tanque de combustível vai ser de 60 litros, tá? Com válvula antirrefluxo de combustível, a direção, uma direção elétrica, certo? E essa aqui é a imagem que você vai ter aí, desse Jeep Compass com o capô aberto Podemos perceber que nós vamos ter aqui o conjunto ótico em full LED, pessoal, show demais Inclusive, os forajamentos também, temos assinaturas em LED Gostadinho aqui que tá piscando, mas tá piscando por conta do ISO da câmera, tá, pessoal? Não pisca desse jeito, essa aqui, fica a pena que o ângulo tá frente É a visão que você tem do conjunto ótico em funcionamento Que vai contar ainda com repetitores de certo nos retrovisores também em LED, que é bem bacana E a parte traseira, tá já na antena traseira com assinaturas em LED também Né? Com máscaras escurecidas, bem bacana também Iluminação de placa, óbvio, né? Em LED, não poderia deixar de ser diferente, são duas iluminações Esse aqui é a visão que você tem referente ao conjunto das antenas traseiras, tá? Desse Jeep Compass 2022, assim, né? Na versão de M10 de funcionamento Sobre essa questão de armazenamento de porta-mala Temos um porta-mala bem generoso de passagem pra abrir aqui, ó Esse ônibus Ele não faz abertura automática, tá, pessoal? Deixar bem claro isso E aqui nós vamos ter aproximadamente 410 litros, tá, de armazenamento com 400, redondinho de carga útil, tá? Temos bancos bipartidos, como você pode perceber Ou seja, rebater nos bancos você vai conseguir aí o maior espaço do porta-mala, né? Caso necessário Tomada 12 volts Iluminação de portesia Os ganchinhos, ó Bem bacana de amarração São quatro ganchinhos, como vocês podem perceber Tá, em relação ao estepe do tipo temporário, tá? A iluminação de cortesia, pessoal, inclusive, são dos dois lados, tá? Dos dois lados, como vocês podem perceber Essa aqui é a visão que você vai ter aí, referente A esse Jeep Compass na versão Limited com o porta-malas aberto Esse carro vai contar com conjunto lógico aí com máscaras escurecidas Bem bacana Detalhe também, então, olha só, que fora de negão também Muito Black Piano aqui na frente você vai ver Bem legal também, tá? Esse carro vai contar ainda com um sensor de acionamento dianteiro Ponto dos sensores Aqui E mais outro aqui A grade principal com detalhes aí em cromado também E em Black Piano E pessoal, só pedir desculpa pra vocês aqui em relação a esse barulho Nós estamos do lado, do lado, do Lava Jato aqui embaixo Aqui, ó, o Lava Jato da Jeep E só tem esse Limited aqui Nesse cantinho aqui, entendeu? Então, desculpa se vai na hora da edição Vou tentar ver se eu consigo aí minimizar pra vocês essa questão, tá? Então, nós vamos ter também retrovisores no Black Piano A parte de baixo em cromado, que é bem bacana Repetitou de certo também, que é bem interessante Vidros verdes, tá? E um aplique cromado que vem aqui, ó Da coluna A Esse aplique, na verdade, pessoal, vai fazer a volta em todo o veículo, tá? Ele vai literalmente até o outro lado Temos ainda um rack de teto Que é bem legal As colunas da porta vão ser aí, literalmente, num Black Piano As massas não estão na cor do veículo Na porta vamos ter um aplique referente ao modelo do carro, né? Que é o Jeep Compass Vindo aqui pra trás Temos um aerofólio Inclusive, esse carro é um bitom Tá? Olha só Aqui é como se fosse um grafite Aqui em cima, preto Olha só aí Pra você perceber O bitom O aerofólio bem bacana, como vocês podem perceber Temos ainda uma antena de teto Tá? E vindo aqui pra trás Vamos ter o nosso Black Light Detalhes aí Que estão desde embaixo do veículo traseiro O limpador do veículo traseiro Esse aqui é 2022, tá? Pessoal, só temos um aninhozinho aqui 2022 Lanternas traseiras aí Como vocês podem perceber Com massa escura Isso é bem bacana também E, como eu disse pra vocês É o Jeep Que vai contar com o motorzinho T270 Referente ao torque A versão Lumeted Como eu disse pra vocês no início do vídeo Temos ainda O sensor de estacionamento traseiro E câmera de ré também Que é bem legal Escapamento duplo Porém, fica apenas de um lado só Como você pode perceber Certo? Tem essa aqui É a visão que você vai ver aí Referente prazer do Jeep Compass Tá? Na versão do Jeep 2022 Tá, pessoal? Bom Jogo de rodas Galera, eu acho muito legal O jogo de rodas Desse carro Enquanto a configuração do pneu aí 235-45 R19 O pneu é o Pirelli E dá um ar Em esportividade Bem interessante Né? Bom Em relação aos freios Nós temos freios a discos Ventilados na dianteira Então aqui São os discos A freios ventilados E na traseira São freios a discos Porém Freios a discos Sólidos Tá? Você pode perceber Sobre a questão De Suspensão Olha só Pega aqui um ângulo Mais distante Nós temos aqui Na dianteira E traseira São independentes de McPherson Ambos aí Com bolas de liquidão Tá? Sobre a questão das dimensões Tá? Nós temos aqui Em comprimento São 4 metros E 404 milímetros Largura 1 metro 819 milímetros Entre eixos 2 metros 636 milímetros Altura 1 metro 625 milímetros O peso Esse rapazinho aqui É um rapazinho Consideravelmente Bem pesadinho Tá? Nós vamos ter aqui O peso 1589 quilos Em relação Ao ângulo de entrada São 20.6 graus Tá? E o ângulo de saída Perdão, o ângulo central É de 20.1 graus E o ângulo livre Em relação ao solo De 202 milímetros Tá bom? Sobre os itens de série Vamos lá pessoal Mostra muita coisa Para falar Em relação Ao item de série Então se aconchegue Aí no local Onde você está assistindo Esse vídeo Nesse momento Se descer à vontade Tá? E é o seguinte Esse carro vai contar Com alerta Para trocas de marchas No volante Ou seja São aquelas borboletinhas Os pedal shifts Vamos contar Vamos contar com um sistema De áudio Com seis alto-falantes USB e Bluetooth Esse carro vai ter O Wheel Restart Act System Protetor do tanque De combustível Controle de estabilidade De tração Piloto automático Freios de estacionamento Elétrico Freios de disco Nas quatro rodas Como acabamos de falar Controle eletrônico Anticapotamento Faróis full LED Com assinaturas em LED Sistema de monitoramento De pressão de pneus USB do tipo C Chave de presença Com telecomando Para abertura de portas E vidros E Key Enter Go Galera Esse aqui é legal Vou mostrar Quando eu estiver mostrando Para vocês Galera Vocês já devem ter visto Na verdade A questão do motor Quando você pode acionar ele Ligar o carro Na verdade Pelo controle Ou seja Partida remota Muito interessante Essa questão Temos aí O sistema de Start-Stop Desligamento Acionamento automático Do motor também Jeep Attraction Control Plus Controle de tração Central multimídia De 10.1 polegada Alerta de limite De velocidade E manutenção programada E pegando Um outro ângulo Como eu disse Para vocês Esse carro Ele é muito completo Gente Vamos lá Um outro ângulo Para vocês aqui Do Compass Nós vamos criar ainda aqui Tá Apple CarPlay Android Auto Com espelhamento Sem fio Tá Ajuste de volante De altura de profundidade Estrime de navegação GPS O ar de lexagem Aqui Que é isso Cristian Isso é simplesmente O carregador Por indução Tá Painel de instrumentos Full Digital em HD De 10.25 polegadas Esse carro Vai contar com 7 airbags São airbags frontais Laterais de cortina E o sétimo airbag Seria para o joelho Do motorista Ou seja Um carro Super seguro também Step de uso Emergencial Ponic Brake Assist A gente tem sistema Sistema de Sistema auto Sistema de estacionamento Semi-automático Que é o parque assist A gente tem aí Os sensores Ficam nas laterais Tá Aqui no parafixote Dianteiro E aqui No parafixote Traseiro Dos dois lados Tá pessoal Para te ajudar A fazer As famosas Balizas Bom Continuando aqui O nosso Nossos índices de série Vai contar com Adventure de tênis Limitador de velocidade Partida remota Como foi para vocês Agora há pouco Comprador de bordo Com distância Consumo Consumo médio Consumo instantâneo Autonomia Velocidade Médio de tempo De percurso E monitoramento De pontos sérios Tá pessoal Bom pessoal Olha só Em relação a questão De espaço interno E acabamento Como a gente pode perceber Acabamento É mais refinado Afinal Um carro De aproximadamente 200 mil reais Ali na tabela Tá 199 mil Estão resolvendo 200 mil reais Estamos aqui Olha só Acabamento desencouro Que é bem interessante Como você pode analisar Inclusive com as costuras Aqui Show demais Black piano Aqui vai ser Simulando um aço escovado Tá pessoal Mas tá tão bem Aqui ó Certo Um aço escovado Mas tá protegido A gente não mexe Com vocês sabem Nós temos aqui Como você pode analisar Revestimento É em couro Show demais Detalhes aqui Para o apoio de braço Com dois porta-copos Temos ainda Sindutivo Três pontos Detalhes aqui Você pode analisar Com Doço de ventilação Para os ocupantes Do banco traseiro Temos aqui ainda Isofix Tá Isofix Porto USB Tomadinha do tipo Doze volts Protetor Não Aliás Os bolsões de porta Revistas Dos dois lados Que bem bacana Vamos contar Ainda com as PQPs Tá E iluminação Vai ser Amarelas Tá E vindo aqui Ah inclusive Pensa Olha só Temos Assento do tipo Do banco perfurado E o encosto Do tipo perfurado Bom Olha só Quando a gente vem aqui Para a porta da frente Literalmente O mesmo acabamento Que você viu na porta de trás Você está vendo aqui Da porta da frente também Temos aqui Revestimento em couro Bem bacana Como vocês podem analisar Os Os vidros elétricos Os quatro vidros elétricos Obviamente Um toque para subir Um toque para descer O bloqueio das portas O travamento Aqui referente Aos vidros traseiros Isso aqui é interessante Para a criança E o ajuste aí Do retrovisor externo De forma elétrica Tá Mesma questão aqui Do black piano Com A escovada aqui Bem interessante O banco Com regulagem elétrica Temos uma soeirazinha Com nome Jeep Esse azulzinho aqui É a proteção Tá pessoal Tapete do tipo de veludo Temos ainda A questão aqui Do abertura Do Do capô do carro Conjunto óptico A questão do ajuste Do conjunto óptico Como um todo Detalhes aqui Olha só O revestimento Aqui também No couro Detalhe Também Como se fosse um bronze Não sei se vai dar para vocês Perceberem na câmera Por conta do sol Que está bem em cima Mas vamos mostrar daqui a pouco Na parte interna Temos ainda Os bancos aí Revestidos em couro Que é bem legal Show 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 E agora sim Entrando dentro Da criança Vamos afastar aqui o banco Para trás um pouquinho Agora sim Bom Volante pessoal Multifuncional Show Demais Revestimento em cor Olha esse detalhe Com relação a costura Pedal shifts Como vocês podem analisar Temos ainda A questão Da alavanca Referente aos atos Baixos Também das setas E a alavanca Referente ao equipador De para-brisa E do vidro traseiro O cluster digital Vou estar ligando Daqui a pouco Para vocês verem Multimídia Enorme Gigantesca Show demais Então diversos comandos Aqui na tela Como vocês podem perceber A questão Do controle do som Também Sintonia O carregador Por indução Tomada USB Normal Do tipo C Temos aqui Também Um black piano Gigantesco No console principal Também Bem legal Auto hold Mod sport Estacionamento eletrônico O freio de mão eletrônico Vamos dizer assim Temos aqui ainda Dois porta copos Temos um porta-objeto Aqui Bem legal Revestimento também Por um apoio de braço O que mais? Christian Vamos lá Nós temos aqui Detalhes também Como vocês podem analisar Como se fosse uma fibra de carbono Deixa eu pegar Mais pertinho Para vocês verem Detalhes Certo E aquela 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 Vamos dizer Um aplique Vamos dizer assim Como se fosse Num bronze Mas bem legal Na câmera Não dá para ver direito Pessoal Na câmera Parece que está quase sem cor Mas presencial Tem mais cores É bem mais Olha que chique Do jeito que vocês gostam Pessoal Olha como desse Suave Esse porta-luvas Com iluminação interna Revestimento em couro Também Soft touch Soft touch Como vocês podem perceber Toda essa parte aqui Soft touch Coisa chique Né meu povo Detalhe que também Olha só Para iluminação interna Com lâmpadas amarelas Aqui nós vamos ter Deixa eu ver Não sei se vai dar Para a gente abrir Aqui pessoal Mas eu acho que não Enfim Não vamos abrir não Está envolvido no saquinho Mas temos aqui Quebra-sol Com espelho E aqui também Mais quebra-sol Do lado do passageiro Com espelho também Certo Bom Essa aqui é a chave Pessoal Vocês gostam de ver chave Essa aqui é a chave Show demais Né Esse jipezinho Ah Vou mostrar para vocês A questão Do carro ligando Né Ligando Remotamente Então olha só Olha que legal Estamos lá de fora Vamos Para o lado da sombra Que está fazendo calor Aqui hoje Beirada Tá louco Então olha só Chavezinha na mão aqui Tem um 2x aqui Pensa no Do andrés Olha lá Olha aí Que chique E também faz Essa partida remota Para que você possa Quando você chegar Você ter Disponível Obviamente A questão Do ar Esfriando Abriu a porta Ele faz O desligamento Obviamente Até por questão De segurança também Certo Bom Meio pezinho Aqui Deixa eu baixar O volume E olha só Né Que cluster Legal Nós temos aqui A Penel digital Show de bola Demais Tá Então desconsidera Vídeos luminosos É um carro de showroom Vocês já sabem disso Não precisa ficar Reclama Repetindo Né Mas olha só Pedal shift Pegadazinha bem Esportiva Bem bacana Senhora de uma Multimídia Parabéns Dona Jeep Não Abriu novamente Então olha só A gente tem Apple CarPlay Android Auto Bluetooth GPS embarcado São Então atualmente São quatro Tecnologias Que já vinham Como padrão Alguns modelos Porém Não estão vindo mais Tem modelos aí Que só vem agora Com Bluetooth E Apple CarPlay Aliás Apple CarPlay só Nem Bluetooth Mais não vem Esse aqui Inclusive tem Apple CarPlay E Android Auto Sem fio Então o que é bem interessante Então Questão aqui das mídias Do conforto Do ar-condicionado De duas Duas zonas Você pode perceber Inclusive digital Questão do GPS Eu creio que não vai funcionar Porque Deixa eu ver É Funcionou Primeiro funciona Porque Normalmente fica sem A questão Do Cartãozinho Dentro do carro A Volvo Se gosta de tirar Esses cartãozinhos Então nós temos Conexão Bluetooth Configuração do carro Que o carro Em relação A questão de tela Perfil Segurança Data e hora Câmera Deixa eu ver se a gente Conseguir ligar a câmera Para a gente ver aqui A câmera do carro É Não vamos conseguir não Enfim pessoal Basicamente era isso Bom pessoal Eu vou sair desse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostem De mais um vídeo De Jeep Que fazia tempo Que a gente traz Jeep Aqui no canal Bom Lembrando que se você Se interessou por esse modelo Qualquer modelo Da linha Jeep Entre em contato Com o pessoal Da Samarco Fiat E você vai encontrar As informações em relação A Samarco Jeep Aqui abaixo Na descrição Certo Eu vou ficando por aqui Fico todos Peraí Peraí Se inscreva no canal Ative o sininho Para as notificações Deixa o seu like Que ajuda muito E agora sim Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Tamo junto pessoal E tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau